Em Governador Valadares, por meio da Operação Bravo Torres, a Polícia Militar prendeu um homem e fez apreensões. Mas o curioso nessa história é que um adolescente foi apreendido de novo. Com esta ação, em menos de dois meses, esse jovem já foi detido três vezes. Quem conta outros detalhes dessa ocorrência é o Miguel Braz. Miguel. Exatamente, Saulo. Foram denúncias anônimas de que o menor e o homem de 28 anos estavam armados no bairro Palmeiras e tentariam contra a vida de alguns desafetos. Então, a Polícia Militar checou a informação e abordou a dupla. Do mesmo calibre, uma touca ninja balaclava, uma calça, uma camisa, um boné, um par de luvas e ainda R$ 960,00 em dinheiro. Como foi adiantado, o menor foi apreendido três vezes com arma de fogo em menos de dois meses. Diante da situação, a dupla e todos os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as devidas providências. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.